Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Pensado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Aí, se eu te pego, ai, se eu te pego Col Amém.